Discofilia Trilha sonora nacional da novela, Os Ricos Também Choram 1982 Não está sozinho quem tem Deus do lado Giliard Não está sozinho nem mesmo o rio que corre pro mar As folhas nos campos que fazem a sombra Deixando lugar para alguém se abrigar Não está sozinho aquela estrela que brilha no céu Natureza, Rocine Quando a chuva cai nos campos verdes É uma nova chance de poder viver E você também poderá colher Saudades, fruto da terra Queima meu corpo Que de saudade grita Abarcando a vida Mansa lenta Novo Encanto Marcelo Gastaldi O amor é o encontro do viver Sem mistério, sem temor Viver é dedicar esse amor É, o tempo vai Refaz a esperança da vida Novo Encanto Pedágio Moacir Franco Vou morrendo um pouco mais feliz E por isso não me fale No futuro, um amanhã Paraíso é esse instante aqui Caminhos Iguais Carlinhos Borba Gato Um lugar onde a saudade Não existe a verdade Cada um carrega dentro do seu coração Um lugar que traz o dia Carregado de alegria E a amizade é tão real Que a gente pega com a mão Gota Mágica Mário Lúcio Quando a chuva chegar A poeira crua e dura Que engolimos assentará Na terra úmida lavada Que guardando a mágoa fará Com que a deixemos pra trás Durante muito tempo lá ficará Inerte e morta Jamais voltará e firmará Nossa Casinha Amado Batista Nossa casinha lá no alto da montanha O nosso amor Era cheio de paixão Mas hoje vejo tudo, tudo acabado Minha canção Gilberto Santa Maria Minha canção quer despertar O bicho mais selvagem que a cidade adormeceu O gesto mais sincero que no medo se perdeu Poemas de coragem e de procura Viração Gessé Sempre alerta A hora certa É aquela que se tem na mão De repente Simplesmente rompe esse cordão Dá pra perdoar Antônio Marcos Eu compreendi Que é inútil negar ou cantar Esquecer você E dessa vez Eu assumo que ainda Você vive em mim Coisas do coração Paulinho Tapajós E a cor do som As vezes Me parece que não tem jeito Tem um sol dentro do meu peito Que arde de paixão Coisas do coração Camelhas Malcolm Forrest Quem é você Que faz você Do teu coração Que bem te traz Que mal te faz Tua solidão Tua partida Tua ida Pra voltar Nunca mais Que segredo Sombras Sara Regina Quero encontrar Um caminho Que eu possa chegar Essa sombra Me deixa tão louca Os teus passos Econam em mim Vou pulsando A tua imagem